Alô nós, produções! Bota pra tocar em todo o Brasil, menino! Seu rei pisadão, chapa! Senda no jumento! Ai! Ô, é jumento! Olha o pisê! Olha o pisê! E o Imar que chama só no pisadão Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Mas você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Alô, nós, produção! Bota pra tocar em todo o Brasil, menino Seu rei pisadão A Lolita e Floriano Piauí sentam na jumentinha Piu e Marques, o rei do pisadão Direto de Floriano Piauí Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Mas você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Mas tu vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima